Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos com o auxílio de profissionais. Em Criciúma, a Rede de Proteção à Vida, constituída por instituições do município, realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. Com o objetivo de divulgar esse trabalho à população, o suplente de vereador Juarez de Jesus desenvolveu um projeto de lei que determina a colação de placas informativas sobre o auxílio realizado pela Rede de Proteção à Vida. A proposição foi aprovada na sessão da última segunda-feira. Juarez de Jesus ocupou uma cadeira no Legislativo durante o mês de maio. Juarez de Jesus.